Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você Claudemir? Tudo bem. E hoje a nossa receita é um pão de sal, mais conhecido como pão francês. Um caseirinho sem adição de conservantes. Gente, fica gostoso e muito fácil de fazer e você faz no teu forno convencional. Tá chegando agora no canal? Aproveita, já se inscreve e ative o sininho porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Já é de casa? Bora começar a receita? Mas antes deixa aquele like porque assim mais pessoas terão acesso ao vídeo. Eu vou precisar para esta receita de farinha de trigo, fermento biológico seco, sal, água e 10 gramas de manteiga ou banha se preferir. Agora no bolo eu vou peneirar a farinha de trigo. Estou usando aqui 430 gramas. Acrescento 10 gramas de sal e 5 gramas de fermento biológico seco. Misturo e venho com a água. A água estou usando em temperatura ambiente. É importante que você coloque a água aos poucos. Eu estou usando farinha comum, tipo 1. Mas algumas farinha absorvem mais água do que a outra. Por isso coloque aos poucos. Eu vou sovar. E depois acrescento 10 gramas de manteiga ou a banha se você preferir. Depois que misturou bem os ingredientes, observe que ela ainda gruda um pouco nas mãos. Mas não muito. Eu só vejo aqui uns 10 minutinhos. Cubro com o pano e deixo descansar 15 minutos. Depois de 15 minutos, transfiro para a bancada. Por vir um pouco de farinha só para não grudar. Vou sovar aqui mais uns minutinhos. Mais uns 10 minutos. Cubro novamente e deixo descansar mais 30 minutos. 30 minutos depois, observe que ela já cresceu. Vou transferir para a bancada. Polvilhar um pouco de farinha. Divido a massa. E vou deixar com mais ou menos 80 gramas cada um. Depois de assado, eles vão perder uns 10 gramas. Então vai diminuir para 70 gramas. Agora eu vou bolear cada um deles. Dobro aqui até o meio. E a outra parte do lado também vem até o meio. Vou apertar aqui. Dobro novamente. Vou apertar a lateral. Vou apertando para fechar. Agora com as mãos. Modelo. E transfiro para uma forma que está coberta com um pano de prato polvilhado com farinha de trigo. Vou fazer aqui uma cama para os pães não esparramar. Cubro e deixo descansar uns 15 minutos. E venho fazendo os cortes com uma lâmina. O ideal é ter uma lâmina bem afiada. Se você não tiver, pode ser aquela gilete muito usada antigamente. Ou um estilete. Vou borrilhar a farinha de trigo com uma peneira. Como caiu muito neste daqui, vou tirar um pouquinho com o pincel. Levemente para não afundar o pão. Cubro e deixo descansar mais 45 minutos. Quando estiver faltando uns 20 minutos para o seu pão ir ao forno, você vai aquecer a 250 graus. O forno aquecido, vamos levar os pães. Lembrando que eu vou deixar na descrição do vídeo a receita completa para vocês. Vou borrifar um pouco de água sobre o pão. E depois borrifo a água no forno para fazer vapor. Colocamos os pães no forno e vamos deixar de 30 a 35 minutos. e vejam como ficaram. Vou transferir para uma grade e vou deixar esfriar um pouquinho. Agora vamos ver como ficou? Vamos! Vou cortar um aqui, gente, e olha que crocante! Gostaram, meus amores? Não esqueçam de deixar um like, beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!